Veio uma pergunta aqui que era uma curiosidade minha também, do Roberto aqui, que é a questão de o que você tem como ferramenta para punir o condomínio caso ele não siga as regras. A ferramenta é a convenção de condomínio, nela vai estar prevista a relação de multa, geralmente é uma taxa condominial, a base, e aí tem o número de vezes de taxa condominial. Entendi. Tem convenções que falam em cinco taxas, tem convenções que falam em dez, tudo depende da gravidade, o mínimo uma, isso, tudo depende da gravidade. Então, barulho, festinha depois da meia-noite, multa. Isso. E aí, como você faz essa conta, o que é grave, o que não é, aí você recorre muito à sua assessoria jurídica. Para não ser algo exagerado e também não ser simbólico. Exato. Já também teve uma multa uma vez que eu apliquei, era uma bagunça num lote, então ele estava lá, enfim, tem uma norma para ele ficar no final do expediente, ele não estava por vários dias. Então, eu contratei uma pessoa, ele foi lá, limpou, arrumou, deixou do jeito que estava, cobrou o dia dele e aí a gente mandou esse valor para o morador fazer o pagamento. Sim. Que a obra dele já estava parada há alguns dias e aí, enfim. Mas como você multa, você já multa direto? Depende do caso, tá? Mas geralmente você tem... Uma conversa ali. Você primeiro tem uma conversa. Só uma musiquinha alta, não vai mudar. Então, você vai lá, já vai mudar, ele já está pensando, você viu essa, né? Tinha as minhas dúvidas. Tá certo, tudo bem. Ó, então vamos lá. Primeiro é uma conversa, claro, você vai chamar, você vai explicar o que aconteceu, depois é uma advertência por escrito, depois efetivamente é uma multa. Isso tudo pode acontecer no mesmo dia, inclusive. Isso tudo pode acontecer no mesmo dia. Exatamente. E tem algumas... Ó, baixa o som. É, começa a festa 10 horas da manhã. E tem umas previsões assim também, se a Lafor pelo, vamos supor, tomou uma multa de organização, vamos falar do lote que a gente estava falando agora. Tomou uma multa por isso. Se ele for reincidente naquele item, aquela multa pode ser dobrada. Tá. Então tem convenções que prevêem isso. Então, mas gente, assim, tudo realmente depende da convenção de condomínio. Tem convenção que não prevê multa, prevê só advertência. Então depende muito da convenção. Ah, tem problema daquela multa, tem? Depende muito da convenção de cada condomínio. Caramba, eu não sabia que tinha essa opção. Acho que o problema... O problema mais frequente é... Tudo depende de como eles formataram ela, né? Sim. O problema mais frequente é barulho, né? Com certeza. O mais frequente é barulho. Acredito eu que o barulho falando num vertical. No vertical, né? No horizontal, menos. No horizontal, menos. No horizontal, menos. E qual é a reclamação do horizontal? Do horizontal? Olha... Deve ser essa zeladoria, né? Na verdade... Caridinha, coisa, né? Na verdade, do horizontal realmente é pet. Pet? É pet, isso. Nossa, é verdade. Porque a gente calculou o número de pessoas aí, esquecendo dos pets, né? É pet. Que dá mal esquilagem. Olha... No vertical, eu tive algumas reclamações lá, mas foi tranquilo resolver todas, assim. A gente tem a questão do... Nós falamos até agora, do bom senso também, né? O pet acabou de mudar, pra ele é um trauma. Às vezes ele morava numa casa, tá indo pra um apartamento. Então, o proprietário, né? O morador, o dono do cachorro, ele tem que ter esse cuidado com ele, claro. E falando do horizontal, também tem a questão de incomodar o vizinho, mas das necessidades na rua é a maior reclamação. Ela é disparada, a maior reclamação. Então, todo mundo acorda e leva o cachorro pra fazer a necessidade na rua. Hoje, todo mundo tem pet. Tem pet. Pet faz parte da família, né? Eu tenho quatro cachorros. Nossa. Então, se você for ver o número de gente aí, mais os pets, dá bastante coisa pra administrar. Entendeu? Porque uma boa parte faz coisa na rua, né? Então, tem que tomar cuidado. É, isso tem que tomar cuidado. É o que o Vitor falou. Às vezes sai pra passear, pra não fazer em casa, né? Tem que levar o saquinho lá. Tem que levar o saquinho lá. Então, lá no meu condomínio, nós temos saquinho em todos os quarteirões. Ou muito próximo, né? Se não tiver no... Muito próximo da casa, vai ter. Então, acho que vocês podem sair com uma sacolinha. Mas, se não, no condomínio mesmo, você tem a opção de pegar o saquinho e já recolher ali e pronto. No condomínio horizontal, também vai ter muito mais demanda. Por exemplo, jardinagem, zeladoria, né? Muito. Rua, própria rua. É, eu tenho piscina lá também. Piscina, é. Uma piscina maior. Então, ela dá mais trabalho, mais cuidado. A árvore suja a piscina. Então, assim, é... É um desafio, é um desafio. Outro desafio também é campo. O campinho das crianças. Ah, o campinho. É um desafio também, porque hoje em dia, você não consegue comparar com o campo de futebol, né? Então, o campo de futebol, ele tem o jogo lá uma vez por semana. Nos outros dias, a grama, ela tá 100% sendo regada. É. Cortada. Então, ela fica no tapete. Tem uma mega equipe por trás. Tem uma mega equipe por trás. Milhões e milhões, né? Você fala de um condomínio, não dá. Todo dia, gente. Todo dia, tem criança. De manhã, de tarde. E a grama, ela não suporta o pisoteio. Não. Ela não suporta o pisoteio. Então, isso é um desafio grande também. Pra você recuperar uma grama, você tem que ficar com o campinho fechado aí, pelo menos uns 90 dias. E aí, você recupera em 30 dias, ele tá... O molecada fica louco. E aí, se você fecha em 90 dias... Não, e a gente fez isso lá, fechou. Todo mundo entendeu que precisava fechar. Fechamos, recuperamos, mas... Não vai, né? Logo já ferrou de novo. Precisa por grama artificial. É, então é uma ideia a grama artificial. É uma ideia a grama artificial. É uma ideia a grama artificial. O mesmo o... O batido mesmo, né? Não, até o... Como fala aquele society? Ah, o... Tipo o quadra society mesmo, que ele é no cimento. Não, society é a grama artificial. E como que é a... A quadra, aí vira uma quadra, né? Poliesportiva. A quadra poliesportiva. A quadra poliesportiva. Isso, vira uma quadra, né? Vira uma quadra, mas você pode fazer uma quadra poliesportiva, por futebol, aí fazer... Sim, basquete, vôlei, já é tudo, né? Faz tudo. É uma ideia também. É. É. Uma... Uma... Existem algumas polêmicas, né? Principalmente, vou falar de assembleia, ter perguntas sobre assembleia, convenção. Vou falar de alguns temas, né? Que são cabeludos aí. Por exemplo, o PET. Como é que se controla essa questão do tamanho do PET, o tipo de PET? Tem alguma legislação? Tem alguma... Ou é tudo resolvido ali na convenção? Na convenção, geralmente, tem algumas que já tem o tamanho do PET, igual essa do girassóis. Ele fala lá no médio porte, mas você não pode... É muito subjetivo, né? É muito subjetivo isso. É, se você tem um cachorro grande, você vai fazer o que, o cachorro? Não, não é muito subjetivo. Você não pode bregar um animal? Não. Não. Mesmo que na convenção tivesse escrito que não pode ter animais. Não pode ter PET. É muito difícil você... Se o condomínio entrar na justiça, ele claramente ganha. Ele ganha, né? Claramente. Porque é do direito, né? Hoje em dia... É, você tem um papagaio falando o dia inteiro. É um membro, né? Você vê, ó, é uma pergunta difícil. Então, é por isso que eu tô... Imagina... Você imagina um papagaio? Eu quero a poleira. Você imagina um papagaio? Você me ensinar ele a cantar. Nossa, eu sempre quis ter um papagaio. Mas eu tenho dó, porque eu gosto de um bicho na natureza. Cuidado que ele cura 200 anos e você fica... Além disso também. Não é igual a tartaruga, né? É, então. O papagaio e a tartaruga agora, quando você compra a chipada, né? Que do Ibama e tal, tal, tal. Você tem que pôr no testamento. Pra quem vai ficar? Não é porque ele vai viver mais que você. Vai viver mais que você. Quem que vai cuidar dele depois, né? Então, é verdade. Mas você sabe que essa pergunta que você falou aí do papagaio é uma boa questão aí, né? Eu não vi nunca nenhuma convenção de condomínio prevendo um papagaio falante. Porque o padrão é gato e cachorro. É, o padrão é gato e cachorro. Mas mesmo assim, o cachorro gera barulho também. Sim, dependendo do estresse do cachorro. Olha, o cachorro, ele entra na mesma regra do silêncio normal. Das 10. Das 10. Porém, falando da regra do silêncio, dentro da convenção, você tem lá que, por exemplo, você pode ter obras das 7 às 5. Vamos supor, falando do girassóis. E aí, isso dentro de uma obra. Mas, vamos falar de um final de semana. Se o barulho estiver te incomodando, mesmo que for antes de 10 horas, qualquer horário que o barulho te incomode, você tem o direito de reclamar. Ah, sim. Não é porque até às 10. Então, não é porque até 10 ou porque até... Você pode fazer o que que existe. Se estiver te incomodando... Vamos supor, você liga uma música lá no seu apartamento, 3 horas da tarde... E tá no último som. Então, se incomodar, a pessoa tem o direito. Então, a regra do silêncio, ela também é... Ela tem os seus pôr... Seus entrelinhas. É só se o cachorro ficar quieto. Se o direito acaba quando bate no do outro, né? Quando bate no... Exatamente isso, Vitor. Então, é bem isso. O problema é que ela bate muito perto. Então, o pet... É, ela bate muito perto. Exatamente. Você tem que controlar o pet. Tem que controlar o pet. Você tem que controlar o pet. Nossa, isso é um desafio, né? É um desafio pro morador, sim. Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Não tem o que fazer. Mesmo que não dá, vai fazer o quê? Não respeita, né? Não tem o jeito. É assim, né? Você tem que controlar o seu pet. Outro assunto polêmico, né? A história do Airbnb. Hum... Hum... De Airbnb logo... Quando você lê uma convenção de condomínio. Lá não tá escrito especificamente o Airbnb. Por quê? Porque estamos falando da modernidade. Hum... Antigamente, não existia isso. Sim. Não existia algo nesse sentido. Então, as convenções de condomínio, elas são mais retrógradas, né? Se é assim. Então, a maioria delas não vai prever isso. Pra você prever um Airbnb, você tem que aprovar em convenção de condomínio, tá? Com dois terços de aceitação. Pra colocar na convenção pra prever a questão do aluguel por... Por temporada. Por temporada. Mas eu já vi jurisprudência. Muita coisa falando disso. Porque é um assunto quente. É o que você falou, né? É um assunto quente porque, veja bem... É um assunto quente. A propriedade do cara, né? Ele pode fazer... É um assunto quente. Teoricamente, ele poderia fazer o que quisesse com a propriedade. É, mas aí ele se esbarra na convenção. Ele tá dentro de um condomínio que ele tem que... Se o cara entrar na justiça pelas jurisprudências... Depende do entendimento de cada juiz. Já vi os dois na internet. Não tem uma coisa que... Ah, pode entrar que você ganha. Ou pode entrar que você vai perder. Não tem nada. Não tem uma jurisprudência, assim. Se alguém for entrar pra fazer Airbnb... Eu já vi os dois lados. É. Vai depender do juiz. Vai depender do juiz. Do entendimento daquele juiz, né? E hoje é bastante gente que quer deixar... Ou comprar um apartamento, ou uma casa, num condomínio... Pra deixar pra Airbnb ou... É pouco, assim, hoje em dia? Olha, eu escutei pouco dos girassóis, assim... Moradores falando sobre isso. Porque eu percebo que ali o pessoal comprou pra... Ou pra morar ou pra alugar mesmo... Mensal. Pra uma pessoa mensal, isso. Porque pensa... Pra você fazer a gestão de um Airbnb também não é fácil... Pra quem aluga. Né? Você fala que você tem um aplicativo por entrar... Na minha opinião, eu acho o Airbnb mais seguro. Não. Sim. Se você for falar numa locação... Claro. Você concorda que se alugar por mês é muito mais seguro? O cara vai ficar a vida inteira lá e você não pode fazer nada. Não. Você tem um contrato, né? No Airbnb, eu posso tirar o cara no dia. Sim. Mas você tem a regra do condomínio também por trás, né? Mas tem, sim. E aí você imagina, né? Aquela pessoa, vamos supor... Ele... Sei lá, tá fazendo uma festa. Ele alugou lá um apartamento e começou a andar uma rave. Lá na... Sim. Né? Então, primeiro, a multa. É. Né? Então, a multa vai pro proprietário. Ah, é isso que é o proprietário. Vai pro proprietário, né? Então, se for um inquilino com o contrato assinado, a multa é do inquilino. Ah, e se ele não pagar, ela é do proprietário? Entendeu? Então, o proprietário, ele é corresponsável, mas a multa é do inquilino. Porque quem tá infringindo a regra é o inquilino, tá? Mas vamos supor, o inquilino pode não pagar aquela multa. Não paguei a multa. Saí, briguei com o proprietário e saí do apartamento. De quem é a multa? Pro proprietário. Fica pro proprietário. É, então, cidades turísticas e tal, vai ter que, o povo tem que aprovar, né? Não tem jeito, né? É, essa questão do Airbnb em praia, vê bastante. É bem normal, né? Mas é normal, é algo mais normal. E todo mundo tá no Airbnb. É, exatamente. Não, e todo mundo tá dentro do mesmo barco. Sim, sim. Né? Agora, quando você fala de um unifamiliar, né? De um... Mesmo residências ou o apartamento, aí, se for aprovar um item desse, tem que ter regras muito bem definidas, dentro da convenção e do regimento interno, pra não ter surpresas no meio do caminho. Não é simplesmente pode ter um Airbnb. Não vou perguntar qual a sua opinião, porque... Qual a minha opinião? Olha, não. Eu... É o seguinte, eu acho que não vejo problema tendo uma regra muito bem definida. Sim. Tá? Mas eu não vejo, por exemplo, o Giraçóis, falando do Giraçóis, com o Airbnb. Veja, é diferente. É uma proposta diferente, né? É uma proposta diferente, porque você vê prédios aqui na cidade, que são muito próximos, vamos supor, da USP, da Federal, que tem mais característica, próximo da rodoviária, por exemplo. A pessoa veio um dia aqui pra São Carlos, e aí ela precisa alugar um local pra ficar. O Giraçóis, ele não tem uma localização... Tá, tem ali a Unicep... É, tem a USP, lá perto. Ah, é. Mas não é logo aqueles perto de USP, parque dos caras. É que há uma demanda grande em São Carlos, muito grande. São Carlos tem déficit. Déficit de Airbnb. De Airbnb, principalmente porque são... São locações temporárias, assim, de um mês, dois meses. Sim, a pessoa veio fazer um curso. Mestrado, doutorado, não sei o que, entendeu? Que é um quarto só e boa, né? Sim. É, tem gente que alugar, não é só uma norma. Ó, você vê, vamos falar aí pras construtoras, os empreendimentos, criarem algo, é interessante. Falando igual, por exemplo, um prédio numa praia. Logo eu vou trazer aqui uma empresa. Na praia, todo mundo aluga pra Airbnb. Logo eu vou trazer uma empresa aqui que tá começando, já tá com três casas já administrando, que é uma gestão de imóveis pra Airbnb. Ah lá. Entendeu? É um... É, como a gente diz. Já é uma nova forma de empreender. É um campo novo dentro da cidade. Um campo novo. Falando aqui que você tem duas faculdades grandes. Porque um monte de gente que tem casa que tá parada, casa grande, não aluga ou não consegue o aluguel. E olha, isso tem muito na cidade também, puxando esse gancho. Porque com o aumento dos condomínios fechados, tanto o horizontal quanto o vertical, teve uma fuga de imóveis na cidade. Ninguém quer comprar uma casa, sei lá, do Santa Mônica. Como você fala, o Santa Marta. O valor é o mesmo do condomínio fechado. E às vezes é o mais barato também. Ou é. Exatamente. E aí você... E aí o cara pode alugar no Airbnb e os quartos. Isso. Aí, olha, é uma boa... Essa é a empresa que eu quero trazer aqui. Uma boa ideia. E aí ela pega o seu imóvel e ela vai fazer a gestão do seu imóvel e te ficar com uma parte do que render. Ele é um visionário. A empresa chama Happy Days, inclusive. Legal. Eu vejo lá no... Como chama aquele bairro? Jardim Paulistano. Ali próximo do Cartódromo. Ali tem muita república. Tem muita república. A república já é mais diferente. O que o foco dessa empresa... Temporário. É, são aluguéis temporários. Por exemplo, uma semana, 15 dias, um mês, essa coisa toda. A média é dois, três meses de aluguel. Que a pessoa fica um tempo. Sim. Entendeu? E aluga só o quarto. Então aí... E faz a gestão da casa. Faz a gestão da casa. Então a casa, por exemplo, tem quatro quartos, são quatro aluguéis. Aluguéis. Certo. Entendeu? E aí tem área comum ali para os quatro que estão hospedados. Nossa, veja, vai ter que ter um regimento, né? É isso que eu falo. Já tem a regra do próprio Airbnb. Eu acho o Airbnb muito seguro. Não, é uma plataforma segura. É, muito seguro porque para você se hospedar, você tem que ter um cadastro. Você é avaliado cada vez que você sai de um imóvel. Você pode ser... Se a multa vier, já debita no seu cartão. Tem um monte de coisas que ajudam na segurança. Ajudam na segurança e na gestão. Na gestão. Né, com toda certeza. Então essas casas, por exemplo, dessa empresa, é tudo... Mas, por exemplo... Fechadura eletrônica. O cara já chega, ele mesmo entra, sai. Mas pensa assim, ó. É, eu entendi o seu questionamento. Mas vamos supor, aí aluga num apartamento. Sim. Aí a regra é duas pessoas. Porque tem a quantidade de pessoas no Airbnb. Claro, claro. Aí ele leva dez. Quem vai... Ah, não, mas aí tem a câmera, já pega na hora. E aí ele mesmo faz o controle dessa câmera. É, o próprio gestor do Airbnb ali. O host, né? O host. O host. O host. É, o host que fala. Então, ele já vê pela câmera, ele já vê que a pessoa entrou, saiu pelas... Tem que ter tudo fechadura eletrônica. Então, tem todo um procedimento que o Airbnb exige. Entendeu? Por isso que eu acho que ele é mais seguro que a imobiliária. Porque a imobiliária, você vai ganhar um vizinho ruim pro resto da vida. O Airbnb, pelo menos, manda o cara embora na hora, né? Você chega lá, cancela, o cara tá dando trabalho. Ele é posto pra fora na hora, entendeu? É, ele faz essa gestão, né? Mas é que você imagina o escândalo, né? Sei lá. Não sei. É lógico, você tem mais pessoas entrando, o senhor se dá errado. É, a questão de segurança que eu acho é de ficar entrando. Hoje entra uma, a mãe entra outra, ninguém se conhece. Aí, se der um problema, puta, quem foi? Ah, a pessoa que tava lá. Às vezes, já é difícil você fazer a gestão com todo mundo que você conhece, né? Então, aí, tem prédios em São Paulo, por exemplo, que fazem, autorizam o Airbnb, né? Aí, o Airbnb tem até uma gestão com o próprio empreendimento. Então, o cara que vai entrar, ele já tem a entrada na portaria, sabe? Já tem... Sim, tá tudo... Já é, já tem o controle junto com o Airbnb. Isso, isso que eu quero dizer. Então, se for o caso de aqui em São Carlos, por exemplo, a demanda for aumentando, isso tem que estar muito bem alinhado, estruturado pra dar certo. Porque senão, a chance de dar errado também é grande. É muito maior, é muito maior, é muito mais fácil dar errado que isso. Mais gente passando, é mais chance de problema, né? Não tem jeito, né? Não. Então, vamos ver o que é mais de tema, que dá debate na assembleia. O que que você vê? Taxa extra. É, aí, ó, a síndica é sempre conhecida pela taxa extra. É, taxa extra. Ah, ela quer fazer um pagar mais. Não, gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Tá bom, tem que pagar. Quer? Ah, não. Então, não é. Mas você sabe que aí tá outro desafio, né, dos girassóis, né? Você, um condomínio novo, tem muita coisa que ele não tem ainda. E aí você tem que colocar, e pra você colocar... É custo. É custo. Só que tem o lado bom, não é só o lado ruim. Eu falo que a gente sempre tem que olhar os dois lados de tudo, né, na vida. O poder da coletividade. É verdade. Né, então, se você olha... Quando tem harmonia, vai muito bem, né? Não, e o poder do custo. É, porque dividir, né? Se você dividir, não fica muito pra cada um. Se você for olhar o todo, é uma paulada. Mas quando você divide isso lá por cabeça, é, então, o poder da coletividade é gigante pra você transformar um lugar, né? Então, o poder de transformação é gigante. É como você falou, a valorização do próprio imóvel, né? Isso. Exatamente. Quanto mais benefício você vai ter no seu prédio ou no nível. Nós estamos vendo lá, por exemplo, pra fazer a questão de câmera, de segurança. Inclusive, amanhã nós temos uma reunião à noite com a comissão, a empresa de segurança pra determinar pontos, quantas câmeras precisa ter. Nossa, o lado é de muita. Muita câmera, é muita. Ó, nós temos quatro pavimentos de estacionamento, é igual um shopping center. É verdade, né? Tem que ter câmera em tudo. Tem que ter câmera em tudo. Então, isso é um desafio grande ali, né? Então, você trazer essa segurança ali, porque vai ter um custo elevado. Mas quando você olha lá em 426 pessoas, o custo diminuiu consideravelmente. E é um custo pontual também. Muitas coisas. É um investimento, porque você fala assim, olha, aquele condomínio tem uma segurança pronta. Você vai o cara até pra alugar, né? Não tem câmera, não tem nada. Valoriza tudo. É, valoriza tudo. Valoriza tudo. Então, eu acho que é tudo pro bem de todo mundo. Mas é difícil a taxa extra aí, como você fala. Taxa extra. É, outra coisa difícil também. Reajuste de condomínio. É verdade. Tem uma polêmica também. De vez em quando precisa crescer. Todo ano tem que crescer. Tem um índice padrão? Como é que é? Olha, um padrão, geralmente, é a convenção do terceirizado. Porque ele, geralmente, a empresa terceirizada num condomínio representa uma grande parte da arrecadação da receita, em torno de 70%. Então, você tem que olhar quanto foi a convenção coletiva dessa categoria. E a questão da inflação. Porque tudo é inflacionado, gente. Não tem um índice, então, de condomínio. Não, não tem, não. Por exemplo, eu fui... Era bom que tivesse, tipo, a construção civil. Mas é, você não pode, né? Tem de saúde, né? Então, mas você imagina se fosse, assim, a construção civil. Você não tá mais construindo, né? Não, eu tô falando, deveria ter um índice de... De serviço. De serviço, né? De condomínio, inclusive. Porque um condomínio, ele é 99,99% de serviço. Então, você tem que... A construção civil, sim, ela tem lá o seu índice. E NCC, né? É, mas ele é muito pela construção, né? Pelo material e tudo mais. Não pela mão de obra. Devia ter um índice nacional de condomínio. De serviço. De serviço, né? Depende da inflação dos materiais, né? Isso. E aí, o serviço, ele é caro. O serviço, ele é caro. Vocês trabalham, geralmente, com terceirizados. Terceirizados. Não, é difícil. Não, tem muito condomínio que é orgânico. Que é orgânico, né? Que é orgânico, tem. Tem condomínios que são 100% orgânicos. São funcionários do condomínio. É mais fácil, é mais difícil, é ruim. Depende do apetite de cada condomínio. Pensa assim, ó. Você tem um porteiro. Se ele faltar, quem vai ficar no lugar dele? O terceirizado é obrigado a ter. O terceirizado, ele tem que se virar e alguém vai ter que assumir aquele posto. Já vai chegar alguém, né? Isso. Então, esse é um desafio grande. É. E aí, você tem o passivo trabalhista também. Muito ligado a isso. Quando você faz um contrato com uma terceira, você é corresponsável? Sim, você é. É, você também é, né? Mas você tem um respaldo. Você sai de um monte de problema. Então, tudo tem ali os dois lados. Mas tem condomínios aqui em São Carlos mesmo que é 100% orgânico. Então, depende do apetite de cada condomínio. E é uma decisão que tem que ser tomada em assembleia. Porque um processo trabalhista é para todo mundo. Para todo mundo, né? É, exatamente. Ele é para todo mundo. E normalmente as coisas são caras, né? É, o processo trabalhista é bem complicado. Quais são as principais coisas, assim, no condomínio que... Você falou, ah, isso tem que ter dois terços, tem que ter não sei o quê. Que são as... São as maiorias simples ou dois terços. É, ou... É assim, para você mudar... O que é mais importante para votar, o que vai impactar mais a vida das pessoas. Para você mudar uma convenção de condomínio, é dois terços. Qualquer pontinho daquilo lá são dois terços. Da convenção de condomínio, sim. O regimento interno tem algumas... Gente, é muito... É complexo, né? É muito complexo. É porque cada condomínio é de um jeito. Ah, tá. Cada condomínio é de um jeito. Não, assim, o padrão é código civil dois terços. Mas tem convenções que falam que determinado... Vamos supor, para você fazer uma mudança na fachada, num condomínio. Geralmente, é unanimidade. Unanimidade? Unanimidade. Um falar não? Não. Ah, eu quero pintar o condomínio de roxo com bolinha branca. Imagina. É devido e pinta só de um lado, né? O outro lado deixa. Geralmente, mudança de fachada brusca, demolição. Geralmente... Coisas que vão interferindo no externo também. O dia a dia, né? Aí, você precisa ter a grande maioria. A unanimidade. Agora, regimento interno... Nossa, isso deve ser impossível. Regimento interno, você já consegue com maioria de assembleia. É 50% mais um. Isso, que é a maioria simples. Ah, tá. Mas também tem algumas que pedem dois terços da assembleia. Entendi. Então, gente, assim, é muito... É muito de cada empreendimento. É muito de cada regra, cada condomínio. E tem coisa que o síndico pode mudar no regimento interno também. Ou a gestão é que você pode mudar por conta própria, né? Sim, porque é uma... No regimento interno, se ele não tiver atrelado à convenção... Porque tem isso também, tá? É assim. O regimento interno e a convenção são dois documentos diferentes. Porém, se ele tiver junto, registrado no cartório, ele vale a convenção. Então, você não pode mudar. Agora, se eles são documentos separados, aí você pode mudar o regimento interno no dia a dia, se ele não tiver um regramento de dois terços, igual comentei agora, uma coisa específica dele. E aí, o síndico, ele pode ir dentro do dia a dia, né? Ele precisa fazer uma mudança numa regra da piscina, por exemplo, que tá dando... Problema. Problema. Ou alguma coisa do dia a dia... Ah, tá. Do convívio dos moradores. É claro, por isso que a gente tem também os conselheiros, né? Pra ajudar nisso. Tem uma participação. Tem uma participação. E tem muito morador também que gosta, viu? De participar, de ajudar, mesmo não estando no conselho. Traz muita ideia boa. Hoje, que hora você dorme? Porque, imagina... Quantas horas, aproveitando, tem uma pergunta aqui. Quantas horas você tem que se dedicar? Um trabalho, mas dois trabalhos depois e casa... Olha, eu geralmente... Tem, às vezes, a gente conversa comigo até umas 10 e meia, 11 horas. Eu tô respondendo o WhatsApp, tranquilamente. Nossa, aí você para. Aí eu vou dormir, né? Aí você dorme, eu vou dormir. Você dorme? Você dorme? O que você faz de madrugada? A maioria, ó, a gente tá indo pro final aqui. E a gente faz uma pergunta pra todo entrevistado, né? Que é a seguinte. Se você voltasse lá no primeiro dia, que você começou a trabalhar como síndica, empreender nessa área de síndica profissional, o que você mudaria? O que eu mudaria? Convenção? O que você faria diferente? O que eu faria diferente de novo? Isso você fala na minha profissão mesmo, né? Não, no seu mesmo. No meu mesmo. Você está empreendendo como síndica profissional. O que você faria lá atrás? Três anos atrás, quando você começou nessa viagem. Nossa, que pergunta difícil. É, porque é uma pergunta que ajuda muitas outras. Então, eu não conseguiria. Eu acho que assim, eu não conseguiria fazer um curso antes, porque isso apareceu na minha vida muito por acaso. Por acaso. Entendeu? Então, eu não falei assim, ah, eu vou ser síndica. Não. Foi, no Aquarela, foi muito por solicitação dos meus próprios moradores, vendo que assim, o comprometimento, né? O jeito de lidar. Então, foi muito uma solicitação por muitos deles ali. E pelo fato também de ninguém querer. Sim. E aí você vê que tem uma pessoa que tem o amor ali em fazer pelo local que ela mora, né? E falando do amor pelo local que ela mora, né? É um amor muito parecido com os girassóis. Porque mesmo que eu não vou morar lá, independente se... Você tem a unidade também. Não, e independente se eu vender ou vou continuar, né? Você cria uma relação de afeto e de carinho por aquele lugar. Né? Então, eu lido muito com isso. Então, não sei o que eu mudaria. Eu acho que... O que eu não mudaria seria essa questão do relacionamento. Eu nunca tiraria essa questão. Porque eu conheço alguns síndicos que falam assim, ah, e eu no grupo do condomínio? Ah, e eu responder o WhatsApp? Ai, não. Eu só respondo o Shilder. Tem síndico que não gosta, né? Eu só respondo no aplicativo. Tem síndico que não gosta. Então, isso é uma coisa que eu não mudaria nunca. Legal. Nunca. Eu acho que eu criaria antes até, porque no Aquarela eu demorei para criar o grupo do Mural que eu falo, né? Que é o grupo que eu passo. Só eu falo. Então, você passa ali o recado, né? Então, antes tudo era pelo Shilder. Só que, gente, hoje o WhatsApp está na mão. Às vezes o Shilder, a pessoa não vai ver a notificação. Mas no WhatsApp ela vai ver na hora. Então, eu criaria antes esse grupo, de repente eu demorei para criar. E já no Giraçóis a gente já criou... Já tinha um monte de grupo já. Já foi, já... Nós temos quantos grupos? Nossa, acho que eu estou nos 5, 6 de Giraçóis aqui. 7, acho que 7, 8 com a convenção, com a comissão. 8 grupos. Nossa, eu digo que eu estou. É, gente. 5, aí acho que eu estou. Mas é isso aí. Natasha, obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Passado uma hora aqui com esse bate-papo gostoso, passando para a gente como é que é esse mercado, como é que é essa profissão, como é que é empreender com isso, né? Porque em breve você vai estar aí com vários condomínios, empreendendo cada vez mais. Então, muito obrigado mesmo. E boa sorte. Tem muito a aprender, com certeza. E obrigado pela oportunidade. Acho que cada dia aprendendo mais. Que...